Olha só, estou aqui na Western Valley Country, é festa, afinal de contas, é aniversário da Western Valley, parabéns, 13 anos, mostra aqui Flavio, olha só, a Camila, que chique, tem camisa individual, Dudalina, Zump, calça jeans, calça em sarja, cintura alta, moda outono, inverno, já esperando por você, aqui na Western Valley Country, é festa, não é Luciano? Festa e grandes promoções e novidades, vamos ver lá dentro, Julio. Tem mais ainda, vem, e olha, quando se fala em promoção, Luciano, para o pessoal que está assistindo, vai lá. Filma aqui Flavio, as calças jeans sensacional, coleção da Lee, da Hangler, da Zump, sem contar a feminina cintura alta, você encontra aqui. As novidades também em bota, de montaria, chapéu e a sensacional novidade na camisa Dudalina e outras marcas também. Flavio, também o tricô da Dudalina, a Dudalina masculina, a feminina e também tem promoção, preste atenção aí você de casa. Você de casa que comprar dois jeans, tanto masculino como feminino e falar que viu isso na TV, no Vale Shopping, você vai ganhar uma camisa de algodão na faixa. Está esperando o que? O Western Valley Country, esperando por você, é aqui na Vilaça. 177. Telefone. 3922 9419. O Western Valley Country, 13 anos, a festa é sua. O Western Valley Country, 13 anos, a festa é sua.